É um dos muitos. A equipe que vai trabalhar com o Ronaldo Fenômeno na administração do Cruzeiro chega a BH. O time volta das férias amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 3 de janeiro. O AMG2 começa agora. Olá, boa noite. Cinco centros de saúde de Belo Horizonte tiveram o horário ampliado hoje. Outros três já tinham começado a funcionar em horário especial no fim de semana. Tudo isso, gente, para dar conta dos atendimentos de gripe. Cientes também estão sofrendo com a falta de pereza civil, contesta o documento da moradora. Afirma que desde o início do processo, as 75 casas já haviam sido classificadas como de risco. A prefeitura de Betim disse que desocupou as principais casas do local, incluiu as famílias no aluguel social e vem oferecendo propostas de moradias, incluindo a mudança imediata para casas populares no Citrolândia. E olha, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico para os próximos cinco dias aqui em BH, por causa do volume de chuva previsto. Seis regionais já estão em estado de aterável de chuva, ou seja, nada de trégua, né? E o tempo está assim, gente, por causa da umidade que vem do norte do país. E aí, nessa semana, na quinta-feira, já chega uma nova frente fria ao litoral aqui do sudeste. Então, a chuva vai ficar ainda mais intensa. Vamos falar de BH? Em BH, terça-feira, vai ser mais um dia de céu com muitas nuvens e sol bem tímido, né? Então, olha só, por volta das oito da manhã, os termômetros devem marcar 20 graus, a máxima não deve passar dos 25 e de noite cai para 19. Previsão de chuva a qualquer hora. São esperados até 30 milímetros para amanhã. Na região metropolitana, eu destaco Betim, com máxima de 25, Ribeirão das Neves e Nova Lima, com máxima de 26 graus. E depois do intervalo, tem a nova equipe que vai trabalhar com o Ronaldo Fenômeno na administração do Cruzeiro. Os integrantes já estão em BH. E ainda...